Olá pessoal, tudo bem? Muito bem, vamos então dar início à nossa última aula dessa semana, onde a gente vai mostrar a resolução de alguns exercícios muito semelhantes àqueles propostos no livro-texto. E para que a gente tenha um pouco mais de familiaridade com esses exercícios, haja vista que eles são extremamente importantes para que vocês tenham sucesso nas atividades avaliativas e também na avaliação final que vocês farão, ok? Muito bem, o primeiro deles nos diz o seguinte, bom, calcule as integrais abaixo, perceba, trata-se de uma integral indefinida, ok? Ou seja, o que nós estamos procurando aqui é a família das primitivas dessa função, 3x² mais x mais 1 sobre x³, ok? Bom, pelas propriedades da integral indefinida, nós sabemos que a integral dessa soma é igual à soma das integrais. E mais do que isso, essa constante, ela sai para fora da integral, ok? Então tudo o que a gente precisa fazer aqui é encontrar primitivas para cada uma dessas funções dentro aqui do sinal de integral. E todas elas podem ser feitas usando a mesma regra de integração, que nós já vimos, né? Que quando nós temos uma potência, né? Onde a potência é diferente de menos 1 de x, nós temos sempre uma mesma regra, né? Então uma primitiva aqui para essa função seria o seguinte, seria x³ sobre 3, então isso vai estar multiplicado por 3, uma primitiva para essa daqui seria x² sobre 2, e uma primitiva para essa daqui seria x elevado a menos 2 dividido por menos 2, ok? Então essa daqui, que é uma primitiva para essa função que está aqui dentro da integral. Bom, não se pode esquecer, pessoal, que a integral indefinida define não apenas uma primitiva da função, mas sim a família de todas as primitivas. E nós sabemos que a família das primitivas, ela é definida a menos de uma constante. Então é extremamente importante nós colocarmos essa constante depois aqui. E lembrando que isso está significando que todas as funções que se escrevem dessa forma, mais uma constante real qualquer, por exemplo, poderia ser mais 1, mais 2, essas funções correspondem a primitivas em particular da função que está aqui dentro do sinal de integração, tá? Mas como a gente quer denotar de maneira genérica essas primitivas, ou seja, a família de todas elas, nós temos que colocar aqui uma constante geral, tá? Não se pode colocar aqui 2, 3, porque senão a gente vai estar mostrando uma primitiva. E o que nós queremos é determinar todas elas, tudo bem? Muito bem, pessoal. Agora aqui o exercício número 2, né? A gente está querendo calcular, perceba que agora aqui já é a integral de Rima, né? Uma integral definida da função 1 sobre x² mais x de menos 2 até menos 1, ok? Bom, o que a gente precisa fazer, né? A luz daquilo que a gente viu na aula passada, a luz do teorema fundamental do cálculo, é encontrar uma primitiva para essa função aqui, que é a função x a menos 2 mais x. Ora, uma primitiva para ela, seguindo as regras que nós vimos, será menos 1 sobre x mais x² sobre 2, ok? Então essa função é uma primitiva do integrando aqui, tudo bem? Então pelo teorema fundamental do cálculo, essa integral corresponde a essa primitiva aplicada em menos 1, subtraído dessa primitiva aplicada em menos 2, que é o que está escrito aqui, ok? Substituindo então x por menos 1 na primeira expressão, subtraindo essa expressão, substituindo x por menos 2, a gente chega a esse resultado, tá certo? O que resulta no número real menos 1. Tudo bem, pessoal? Muito bem, agora aí tem 3, né? A integral de Riemann da função 1 mais x dividido por x³, de 1 até 2. Novamente, o que nós devemos fazer? A gente deve calcular uma primitiva aqui para essa função, tá certo? É suficiente a gente fazer isso. Agora, antes de mais nada, pessoal, perceba como é que essa, o integrando aqui, ele corresponde a 1 sobre x³, mais x dividido por x³, que nada mais é do que 1 dividido por x². Então, pelas propriedades de integração que nós vimos, né? A integral de Riemann dessa soma, no final das contas, é igual à soma das integrais. Então o que a gente precisa fazer? Primitivizar essa primeira função, aplicar em 2, subtrair a mesma primitiva calculada em 1 e depois fazer a mesma coisa para essa parcela aqui, ok? Quando a gente calcula uma primitiva para essa função, nós teremos menos 1 sobre 2, x elevado a menos 2, né? Que quando a gente escreve no denominador aparece x², isso calculado em 2, menos isso aqui calculado em 1, tá? Que é o que está escrito aqui nessas duas primeiras parcelas. E depois somar com uma primitiva de 1 sobre x² é menos 1 sobre x, isso calculado em 2, subtraído disso calculado em 1, ok? Que é o que está escrito aqui nessas outras duas parcelas. E aí, fazendo todos os cálculos, a gente obtém 7 oitavos como resultado para essa integral aqui. Tudo bem, pessoal? Perceba que não é assim tão complicado, né? Pelo menos quando as funções em questão admitem primitivas imediatamente. É claro que nem sempre esse é o caso e toda semana que vem vai ser dedicada para a gente estudar justamente casos onde isso daí não acontece. Ok, pessoal? Um outro exercício agora a respeito do cálculo de áreas, né? Que às vezes o pessoal se confunde um pouco mais. Então imagina que a gente queira calcular as áreas da seguinte região do plano. Então A é a região do plano compreendida entre o eixo x, o gráfico da função x² menos x, para x entre 0 e 2, ok? Então perceba que o que nós queremos? A gente quer a área delimitada por essa curva, que é x² menos x, o eixo x entre os pontos 0 e 2. Então, pessoal, não se pode simplesmente calcular a integral entre 0 e 2 de x² menos x, porque se você fizer isso, você vai estar computando essa área negativamente e não é isso que a gente quer, tá certo? A gente quer justamente a área dessa região em vermelho. Então veja, quando a função é negativa em um subintervalo, para você calcular a área dessa região que a gente acabou de descrever, você tem que calcular menos a integral dessa função, tá certo? Então antes de mais nada, o que a gente precisa fazer é estudar o sinal dessa função para saber aonde que ela é negativa e aonde que ela é positiva, ok? Bom, como que a gente estuda o sinal dessa função aqui? Perceba que isso daqui é um polinômio de grau 2, com concavidade voltada para cima, e portanto a gente sabe como é que é o sinal dele, bastando para isso encontrar as duas raízes, ok? E é fácil a gente encontrar as duas raízes aqui, botando um x em evidência, a gente vai perceber que uma das raízes é 0 e a outra raiz é 1. De forma que o gráfico disso daí é uma parábola voltada para cima, que corta o eixo x nos pontos 0 e 1. Então a gente sabe que entre 0 e 1, essa função é negativa, e entre 1 e 2 essa função vai ser positiva, ok? Por esse motivo, pessoal, a área que a gente está procurando vai ser menos a integral dessa função entre 0 e 1, mais a integral dessa função entre 1 e 2, porque lembrando que essa função é negativa entre 0 e 1 e positiva entre 1 e 2. É por isso que é menos a integral dessa função nesse subintervalo e mais a integral dessa função nesse intervalo, ok? Espero que tenha ficado claro isso. E aí, pessoal, o que a gente tem que fazer? Simplesmente calcular essas integrais. Primitivize essa função, que vai dar x³ sobre 3 menos x² sobre 2, tá certo? Você vai fazer menos essa primitiva aplicada em 1 menos essa primitiva aplicada em 0. Tem que tomar cuidado com os sinais, tá? Esse menos aqui está aqui fora, tá? Não se esqueça disso. E depois você vai somar essa mesma primitiva aplicada em 2 menos essa primitiva aplicada em 1, ok? Quando você fizer todos os cálculos, você vai chegar a 1 como sendo o resultado. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Agora, o exercício número 2 ainda dessa questão das áreas, né? Então, agora o A maiúsculo, pra gente, vai ser a região do plano formada pelos pontos x, y de tal forma que o y está entre x² menos 1 e x mais 1, ok? Então, perceba, pessoal, que isso corresponde a uma região do plano delimitada por cima por uma função e por baixo por outra, ok? Por cima ela está delimitada pela função x mais 1 e por baixo pela função x² menos 1, tudo bem? Então, antes de mais nada, o que a gente sabe é o seguinte, né? Quando a gente vai fazer isso, quando a gente vai fazer esse cálculo, isso é suficiente pra isso a gente calcular a integral, né? Da diferença entre a função que está por cima e a função que está por baixo entre dois pontos aí que delimitam essa região, tá certo? Ora, mas então o que a gente precisa, antes de mais nada, fazer é encontrar os pontos de interseção dessas duas curvas, ou seja, a abscissa do ponto aonde essas duas curvas se interceptam, ok? Então, pra isso, é claro que eu fiz o desenho aqui, mas a princípio a gente não sabe. Então, o que a gente precisa saber? Aonde que essas duas curvas se interceptam, ou seja, quais são os valores de x para os quais x² menos 1 é igual a x mais 1, ok? E aí, quando a gente faz isso, veja, quando você resolve essa equação x² menos 1 igual a x mais 1, o que a gente precisa fazer? Ora, passa isso aqui pro lado esquerdo, isso daqui é um polinômio de segundo grau, quando você calcular, fizer todas as contas aqui, vai ficar x² menos x menos 1 menos 1 vai ficar x² menos x menos 2, e isso daí vai ser igual a zero. Então, os valores de x para os quais isso daqui é igual a zero correspondem aos valores de x para os quais essas duas curvas se interceptam, ok? Só que esse polinômio aqui de segundo grau é igual a zero, usando a fórmula de Bhaskara, sei somente se x é igual a menos 1 e x é igual a 2. Ou seja, o que a gente chegou é a conclusão de que a abscissa desse ponto aonde as curvas se interceptam é menos 1 e a abscissa desse ponto aonde as curvas se interceptam é igual a 2. Tudo bem, pessoal? E a partir de então, o que a gente vai precisar fazer é pura e simplesmente calcular a integral de f de x, ou seja, a integral da função que está por cima, menos a função que está por baixo, de menos 1 até 2, ok? Até 2. Quando a gente faz isso, o que a gente encontra é o seguinte. Ah, sim, claro. Na verdade, aqui a gente também precisa saber qual gráfico está por cima de qual, mas aqui a expressão aqui para a gente já deixa bastante claro, né? Que de fato aqui x mais 1 vai ser maior ou igual, né? Do que x ao quadrado menos 1, tá certo? Para todos os x aqui pertencentes a esse intervalo. Então no caso, calculando aqui essa integral, vai ser a integral de menos 1 até 2 de x mais 1 menos x ao quadrado menos 1, tudo bem? Aí, no final das contas, a gente sabe que essa diferença, né? Efetuando as operações, isso vai ficar menos x ao quadrado, né? Mais x mais 2, porque menos com menos vai dar mais, tudo bem? E aí tudo que a gente precisa fazer é calcular a integral dessa função aqui. Integral de rima, né? Para isso, basta a gente primitivizar essa função. Quando a gente primitiviza, vai encontrar menos x ao cubo sobre 3, mais x ao quadrado sobre 2, mais 2x, ok? Essa primitiva, quando aplicada em 2, vai dar origem às três primeiras parcelas que nós temos, menos essa primitiva, quando aplicada em menos 1, vai dar origem a essas três últimas parcelas aqui, ok? E aí a gente fazendo todas as contas, tá certo? Vocês vão chegar à conclusão que essa área corresponde a 9 sobre 2, ok? Então a área dessa região é 9 meios, ok, pessoal? Enfim, eu acho que a gente fez aí exercícios de todos os tipos dos quais aparecem na lista, tá certo? E aí espero que vocês tenham sucesso e a gente se vê na próxima. Muito obrigado, pessoal. Valeu! Tchau, tchau.